Um abraço para você acompanhando a programação da Líder, nos encontramos aqui ao lado do deputado Dau, ele que participa também dessa inauguração da 4ª CIPM aqui da cidade de Mutuípe. Dau, como é que analisa mais segurança chegando aqui para o Vale do Jiquiriçá, você que tem um vínculo forte com a PM aqui, não só da região, mas em conjunto também com os grandes centros em Salvador. Primeiro mandar um abraço a todo o povo de Laje, a todos os ouvintes da Líder FM, esse povo de Laje que tanto confiou em mim e que tanto confia em mim, e dizer que para a gente é uma alegria muito grande ver o Vale do Jiquiriçá cada dia com mais segurança, com essa nova sede da Polícia Militar de Mutuípe e da região, isso nos deixa alegres. É o fruto do trabalho da Polícia Militar, de um trabalho sério, de um trabalho que vem sendo feito com muito afinco, com muita dedicação, e a gente está aqui para poder contribuir. Eu já propus hoje aí aos prefeitos da região, o prefeito de Laje, o prefeito de Mutuípe, Jiquiriçá e o Baíra, que são as quatro cidades que compõem essa micro região, para que a gente possa sim buscar uma companhia independente para essa região, para dar ainda mais segurança ao povo que tanto merece. E aí com certeza esses bravos policiais aí que têm trabalhado tanto, que têm melhorado tanto a qualidade de vida dessas pessoas, melhorado muito a segurança pública da região, vai poder trabalhar com mais tranquilidade, com mais armamento, com mais equipamento, porque é dessa forma que se faz segurança pública, é fazendo de forma correta, é com bons equipamentos para que possa combater de forma correta a criminalidade da região. Bom, como é que o deputado Dau vem se portando frente à Assembleia Legislativa da Bahia? Quais os projetos iniciados por você por lá? Eu venho buscando honrar cada voto que eu tive, buscando trabalhar a todos os momentos, buscando trazer melhorias para a região. Já fizemos alguns bons projetos e apresentamos lá para que seja apreciado pelos colegas, e que logo, logo vai virar lei aí, esses projetos vão virar lei, e vão melhorar a vida do povo da região e a vida do povo da Bahia. Estrada Amargosa Brejões, Dau também tem pedido por aquela estrada? Sim, sim. Nós pedimos ao secretário a estrada Amargosa Brejões, no momento não foi atendido, o secretário nos explicou, e a gente entendeu que a região recebeu há pouco tempo o investimento da estrada Amargosa-Santo Antônio, agora será feita a estrada Elis Medrado-Santa Terezinha, que também faz parte da nossa região, e Amargosa Brejões virá no outro momento. Mas ele também não deixou de atender em parte, porque fará agora o nosso pedido às pontes Amargosa Brejões, são pontes que estão caídas, estão derrubadas pelas chuvas, e pelas fortes chuvas, e que agora vão ser reconstruídas a nosso pedido. E aí eu quero parabenizar o secretário Marcos Cavalcante, parabenizar o governador Rui Costa, por esse pronto atendimento à construção dessas pontes. Mas nós vamos continuar pedindo, eu tenho certeza, confio no governador, que até o final desse mandato, nós vamos ter a estrada Amargosa Brejões concluída. Bom, o deputado Dau vem costurando politicamente em todos os municípios, em especial na cidade de Laje. Como é que analisa a questão do quadro político de Laje hoje, caminhando ao lado do deputado Dau? Olha, nós fomos muito bem votados em Laje aí, o povo de Laje nos prestigiou, nós tivemos bons apoios, lideranças, vereador e tantas outras pessoas que nos apoiaram, e nós agora estamos aumentando o número de pessoas que querem nos ajudar, que querem participar do nosso projeto político. Recebemos aí o apoio da vereadora e pré-candidata a prefeita, até LN, uma amiga, uma guerreira, que eu tenho certeza que terá um grande futuro na política de Laje, porque trabalha o tempo todo, porque é uma mulher que tem futuro, que tem planos para Laje, e o que eu puder fazer para ajudar a LN, ajudar o grupo político que me ajudou, eu estarei sempre pronto para ajudar esse grupo político a crescer, ainda mais na política de Laje. Eu percebi aqui hoje que o deputado Dau também está afinado com o prefeito Binho de Mota, a questão só administrativa, ou tem alguns pensamentos políticos também no futuro? Não, a gente está aqui com os prefeitos da região, e eu, graças a Deus, me dou bem com todos os prefeitos, não tenho nenhum problema com o Binho, mas hoje a minha pré-candidata a prefeita de Laje LN, e aí o direcionamento que ela tomar, nós vamos estar juntos. Eu admiro o prefeito Binho, é um homem sério, um homem trabalhador, não tenho nada a falar do prefeito Binho, mas nós caminhamos com a pré-candidata LN. Como é que fica a situação de Robert Valdan de Laje com o Dau? Robert Valdan é um amigo, é uma pessoa que me ajudou muito, e eu estou pronto para ajudá-lo no que for preciso, estou pronto para atender os pleitos de Robert Valdan e de todos que me ajudaram em Laje, em toda a região. Tá bom então, Dau, obrigado pela sua participação aqui, e a Lida FM sempre se colocando à sua disposição. Eu que agradeço a você, por sempre ter me dado espaço, agradeço a Lida FM, e pode contar sempre comigo, estarei sempre perto de vocês. Tá bom então, valeu. Ao lado do deputado Dau para Lida, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.